Na aula de hoje a gente vai fazer esse square, e eu chamo esse square de Brilho da Estrela, porque esse desenho lembra exatamente isso, uma estrela brilhando. E pra esse trabalho eu vou usar a linha Amigurumi, e vou usar a agulha de crochê número 2,5. E eu quero mostrar aqui, um detalhe pra vocês, que eu vou escolher a agulha 2,5, porque eu quero um square mais firme, mais fechadinho, porque eu pretendo montar com esse square uma carteirinha de mão. Então eu preciso que esse ponto seja mais tensionado. Esse outro square aqui, ó, foi feito com uma agulha 2,5 foi essa aqui, esse aqui foi feito com a agulha 3, então ó, ele já é um pouco mais maleável, mais flexível que esse, e esse outro aqui foi feito com uma agulha 3,5. E aí olha como ele já fica mais, menos tensionado na verdade o ponto, e ele fica mais macio, ó, ele fica mais maleável do que esse outro aqui. Então dependendo do trabalho que tu for fazer, por exemplo, se for fazer uma almofada com esse square, eu usaria a agulha 3,5 no fio Amigurumi pra ele ficar mais confortável. Se for uma manta de crochê, até usaria uma agulha 4 pra fazer, pra ele ficar ainda mais confortável. Mas pra esse projeto aqui, eu vou usar a agulha 2,5. E antes de começar o passo a passo, eu já vou te pedir que se tu não tiver inscrito no canal ainda, te inscreve, pra não perder nenhuma aula, a gente tá num desafio aí de 100 squares, esse aqui faz parte desse desafio, mas tem outras aulas além dos squares, então ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que subir vídeo novo aqui no canal. E deixa um comentário pra mim, pra eu saber que tu passou por aqui. Diz se tu gostou da aula, de onde tu é, se tu tá fazendo crochê há pouco tempo, há muito tempo, que eu vou adorar te conhecer um pouquinho mais. Dito isso, então vamos pro passo a passo. Começo, aqui no meu caso, com a linha natural. Vou fazer um anel mágico, deixo a ponta da linha pra dentro, assim, da palma da minha mão. Faço uma volta no meu dedo, cruzo as duas linhas aqui, uma por cima da outra, eu vou segurar com a linha que passa por cima, lá atrás, passo a minha agulha por dentro do círculo, puxo uma laçadinha. Aqui eu vou subir três correntinhas, um, dois, três, que já vai valer como o meu primeiro ponto alto. E aí, dentro do anel mágico, eu vou fazer mais onze pontos altos, que contando com este primeiro ponto aqui, que subimos as três correntinhas, vai completar doze pontos dentro do anel. Então, ó, uma, que vai ser essas três primeiras correntinhas, vai contar como um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Agora, eu puxo essa pontinha de linha que ficou aqui no meio, pra fechar o centro do nosso anel mágico. Venho naquelas três correntinhas que a gente fez, ó, uma, duas, na terceira correntinha, coloco a agulha ali dentro, puxo a laçada fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo. Uma correntinha e no próximo ponto de base, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser toda assim, ó. Uma correntinha intercalando o ponto, no próximo ponto, um ponto baixo. Correntinha, no próximo ponto, ponto baixo. A gente vai finalizar essa carreira com doze pontos baixos intercalados, uma correntinha entre cada um deles. Fiz aqui meu último ponto baixo da carreira, né, completei doze. Vou fazer uma correntinha, vou vir no primeiro ponto baixo aqui na base desse ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso puxar uma argolinha, uma correntinha e fazer o arremate. Eu já vou colocar esses fiozinhos aqui por dentro pra esconder, pra seguir pra próxima carreira que a gente vai fazer uma troca de cor. Pra isso eu uso uma agulha sem ponta, é uma agulha... Essa menorzinha aqui é uma agulha de crochê... Essa agulha aqui é uma agulha de bordado, tá? De ponto cruz, das maiores. Mas a agulha de tapeçaria, ela também não tem ponta. Então, dependendo do tamanho que tu precisar, só escolha uma agulhinha sem ponta que vai facilitar o acabamento. Aí eu venho aqui... E vou passando a linha por dentro dos pontos, ó, pra esconder e fazer o acabamento. Já dei ali, ó, uma ajeitadinha e vou passando assim, ó, por dentro dos pontos que eu já fiz. Aí eu ano um pouquinho com essa linha aqui, depois eu posso cortar e fazer o arremate. Eu vou fazer isso com as duas pontas e já volto pra gente continuar. Pra próxima carreira eu vou vir com outra cor, vou colocar a ponta da linha assim na palma da minha mão, vou passar a agulha entre a linha e o meu dedo, vou dar uma volta com a agulha, seguro aqui, passo uma correntinha, puxo pra dar um nozinho pra começar uma nova carreira. Vou vir aqui, ó, entre um ponto baixo e outro, que a gente fez uma correntinha, vai ser nesse espaço que a gente vai trabalhar, ó. Vou colocar a minha agulha entre um ponto baixo e outro no espaço da correntinha. Vou puxar a minha argolinha aqui de trás e vou subir três correntinhas aqui pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, vou ficar com dois pontos altos nesse espacinho. Vou fazer uma correntinha, vou no próximo espacinho, entre um ponto baixo e outro no espaço da corrente, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Uma corrente de separação. Então, essa carreira vai ser sempre assim. Dois pontos altos dentro do espaço da correntinha da carreira anterior, separados por uma correntinha. Vou repetir isso até completar a minha carreira. Fiz aqui a minha última duplinha de pontos altos, vou fazer a correntinha de separação, vou vir na terceira correntinha aqui de baixo pra cima e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou arrematar e a gente vai fazer a troca da linha. Próxima carreira, agora eu vou começar com a azul, nossa terceira cor do trabalho. Eu vou fazer o mesmo nozinho que eu fiz na outra linha pra começar. E dessa vez, eu vou fazer um ponto, vou pegar essa duplinha de pontos, aqui é o primeiro e aqui é o segundo ponto na ordem que a gente veio crochetando, né? Primeiro e segundo. Vou pegar o segundo ponto, vou vir por baixo dele pra fazer um ponto em relevo. Puxo a argolinha aqui por baixo, subo três correntinhas. Essas três correntinhas vai valer como o primeiro ponto alto que a gente tá fazendo aqui em relevo. Vou só alongar aqui um pouquinho pra poder puxar essa linha aqui pra parte de trás, ó. Pra não ficar me atrapalhando aqui na frente. Puxei a linha aqui pra parte de trás. Vou fazer duas correntinhas que é de intervalo entre um ponto e outro. Então, nesse primeiro momento, são cinco correntinhas. Três que é do primeiro ponto alto e duas que é do intervalo entre um ponto e outro. Vou laçar pra fazer o meu segundo ponto alto. Esse segundo ponto alto eu vou fazer cruzado no primeiro ponto do nosso bloquinho aqui, ó. Cruzei ele, fiz ele em relevo, pegando a laçada por trás do ponto alto da carreira anterior e fecho o meu ponto alto. Aqui eu vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar a agulha e vou fazer mais um ponto alto. Só que vai ser um ponto cruzado aqui nessa próxima duplinha de pontos. Então, eu pulo o primeiro, vou no segundo, passo com a agulha por trás pra fazer um ponto em relevo. Puxo a laçada e fecho o meu ponto alto. Duas correntinhas de separação, dou uma laçada, vou cruzar o ponto aqui. Então, eu vou vir no primeiro ponto alto, vou passar a agulha por trás dele pra fazer o ponto em relevo e vou fechar meu ponto alto. Duas correntinhas de separação. Então, sempre que fizer um ponto alto, vai ter duas correntinhas de separação. Seja pra cruzar ou seja pra ir pro próximo bloquinho de pontos. Tá? Então, vamos mais uma vez. Vou dar a laçada pra fazer o meu ponto alto, vou ir no segundo ponto. Primeiro, segundo. Passo a agulha por trás, ponto alto. Em relevo. Duas correntinhas de separação. Dou uma laçada, vou cruzar meu ponto. Venho no primeiro ponto alto do bloquinho de pontos, passo a agulha por trás, dou a laçada, faço meu ponto alto, duas correntinhas de separação. Então, eu vou fazer esse ponto cruzado em relevo por toda a volta do trabalho. Vou fazer agora o último ponto, né? Fiz duas correntinhas, vou fazer um ponto em relevo no segundo ponto do bloquinho de pontos da base, duas correntinhas, um ponto em alto relevo no primeiro ponto do bloquinho de pontos, menos duas correntinhas. Agora, eu vou ter que fazer o acabamento nesse ponto que tá cruzado por trás aqui, ó. Então, puxo ele aqui, ó. Puxo ele aqui pra eu ir poder contar as correntinhas aqui, ó, de onde eu comecei, então, ó. Vou contar lá da base, né? Uma, duas, na terceira correntinha. Ó, terceira é a de baixo ainda, ó. Na terceira correntinha tem que ficar duas correntinhas aqui, que é as duas correntinhas que intercalam um ponto do outro. Venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. A gente vai continuar com a mesma cor aqui na próxima carreira. Vou vir pra dentro desse ponto aqui, com ponto baixíssimo, entre os dois pontos altos. Vou subir uma correntinha só pra dar a altura desse ponto aqui, tá? Aqui a gente vai fazer um ponto em alto relevo pra cada ponto de base, mas sem cruzar. Aqui eu vou começar por esse e vou finalizar depois a carreira nesse primeiro aqui. Então, vou fazer um ponto aqui nesse primeiro em alto relevo. Esse último eu vou fazer quando finalizar a carreira aqui pra completar esse bloquinho. Duas correntinhas... Não, dessa vez é três. Três correntinhas de separação. Um ponto em alto relevo neste cruzado que ficou por baixo, que agora ele é o primeiro ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir com alto relevo, vou cruzar aqui por baixo, vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto do X, e vou fazer um ponto em alto relevo, ponto alto. E aqui eu não vou ter correntinha de separação entre um ponto e outro. Vou fazer direto no segundo ponto aqui, pegando o ponto que cruzou pela frente, e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas de separação. Venho, ó, no ponto cruzado. Eu vou ter o ponto que passou pela frente e o ponto que passou por trás, e eu vou pegar este ponto aqui, que pra mim agora ele é o primeiro da carreira, porque ele é um ponto cruzado. Então, eu vou pegar este aqui de trás, vou passar a agulha por trás dele, vou fazer um ponto em relevo, ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação, venho agora no ponto que cruzou pela frente, pego ele em relevo também, e faço um ponto alto. Três correntinhas de separação, e vou repetir, vou fazer mais uma vez aqui. Um ponto alto em relevo no ponto que passou por trás, que agora é meu primeiro ponto da base, e faço um ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação, vou fazer um outro ponto alto pelo ponto que cruzou pela frente. E faço em relevo também. Três correntinhas de separação. Vou repetir isso até finalizar a carreira aqui, dessa forma. Então, vai ficar dois pontos em relevo nos pontos cruzados. Cheguei no último, vou fazer três correntinhas de separação. E aí eu vou fazer um ponto em alto relevo aqui nesse primeiro que ficou faltando, lembra? Faço aqui o meu ponto em alto relevo, e vou fechar aqui neste ponto alto que a gente fez pra começar. Fechar com ponto baixíssimo aqui. E aí vai ficar os últimos dois pontos. Posso puxar aqui a correntinha, e arrematar pra gente ir pra próxima carreira. Então, aqui eu vou deixar esse fio alongado, porque a gente vai usar ele na próxima carreira, então eu não vou cortar, não vou fazer um acabamento, tá? Só vou deixar ele alongadinho aqui. E vamos começar, eu vou voltar aqui pra cor que eu usei no miolinho, pra ficar com esse mesmo efeito aqui. Então, eu pego cru, faço aquele nozinho pra gente prender a primeira argolinha. E aí, eu vou vir nessa carreira aqui, ó, nessa, tem essa aqui que foi três correntinhas, e essa aqui que foi duas correntinhas. É nessa carreira aqui que eu vou fazer os meus pontos altos agora. Vamos lá, eu tenho que trabalhar aqui por cima dessa. Então, eu vou passar essa argolinha aqui pela primeira correntinha. Passo a agulha por cima da última carreira. Vou prender aqui e vou puxar. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, que vai valer como a primeira correntinha, tá? Aí, eu vou fazer mais duas correntinhas, que é pra subir esse primeiro ponto alto aqui. Eu só vou puxar esse fiozinho que tá aqui atrás, ó, vou puxar. Puxar ele aqui por baixo, pra colocar ele lá pra trás do trabalho, pra ele não nos atrapalhar. Tá? Tem um vizinho que tá cortando grama. Se por acaso aparecer o som aí no fundo, no áudio, eu espero que não atrapalhe muito. Mas eu acho que não, porque eu tô usando o microfone e ele dá uma abafada no som externo. Mas vamos lá, não vou parar por causa disso. Ó, então aqui a gente vai fazer nessa carreirinha aqui, de baixo, passando por cima da última carreira que a gente fez. Então, a agulha vai passar por aqui. Eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Ó. Eu seguro ele aqui atrás, ó. Opa. Um. Dois. E três. E aí, com aquele primeiro ponto que a gente subiu, ficou quatro pontos altos. Opa. Aqui, se tu quiser colocar um marcador de ponto, pra não correr o risco, eu vou deixar alongado, mas qualquer coisa, coloca um marcadorzinho de ponto aí, pra não correr o risco de puxar esse fio. Eu só vou deixar mais espaço ali. E aí, eu vou fazer uma correntinha pra intercalar. E vou vir no próximo. E vou pegar nessa carreira aqui, ó. Que tem as duas correntinhas, e eu vou fazer quatro pontos altos. Então, vou virar aquele lá pra trás. Vou vir aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, e essa aqui vai ficando por trás desses pontos que a gente fez agora. Uma correntinha pra intercalar. Mais uma vez, venho nesse... Na carreira anterior. Faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha pra intercalar. Eu vou fazer assim toda a volta. Até chegar aqui onde a gente deixou essa laçada esperando. Aqui na última, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha. Um, dois. Um, dois, três. Aqui. Na terceira correntinha. Eu gosto de pegar a laçadinha da frente da correntinha, assim, ó. E aí, sim. Lá pra parte de trás pra... Puxar a laçada. Aqui, a gente vai começar a usar o fio conduzido. Então, vou só alongar esse ponto aqui pra poder subir o fio azul também. Vou alongar aqui, pra não perder ele. Aqui nesse azul... Eu vou deslizar com ele em cima dos pontos... Pra ele ficar na mesma... Pra ele ficar aqui na mesma... Alinhado com o fio de cima. Então, vou deslizar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. E aqui na primeira correntinha, vou fazer também um ponto baixíssimo. Que aí eu deixo os dois alinhados. Dessa forma aqui. Aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Deixa eu dar uma alongadinha aqui, só pra deixar o tamanho do fio... Do... Da laçadinha certo. E aí, eu vou pegar por dentro dessa laçadinha do ponto azul. E vou puxar a laçadinha do ponto cinza. Coloca um marcador aqui, ó. Pra tu não perder esse ponto, tá? Vou botar só minha agulha penduradinha aqui. Vou passar por dentro do azul aqui. E aí, vou juntar... Aqui com esse outro ponto. E vou fazer aqui uma correntinha. Vou tirar os dois como se fosse um ponto só, tá? Vou vir no mesmo espaço aqui no... Na carreira que a gente acabou de fazer. Onde eu fiz o ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto baixo. Passando a laçada por cima do ponto da linha azul aqui. Pra esconder esse fio. E faço um ponto baixo. Vou dando uma puxadinha aqui. Se tu conseguir deixar esse ponto baixo assim, ó. Aqui. Por trás. Entre essas duas laçadinhas da parte de trás. Ele fica mais escondidinho. Ele não aparece. Então, eu vou segurar esse ponto aqui. Vou no próximo ponto. Ó. Vou puxar a linha por cima do ponto azul que tá ali atrás. E vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto. Vou segurar a linha azul aqui, ó. Vou puxar a laçada por cima dela. Vou fazer um ponto baixo. Então, cada ponto de base aqui, desses quatro pontos altos da carreira anterior, eu vou ter um ponto baixo passando por cima daquela linha azul pra eu esconder essa linha. Ó. Dou só uma puxadinha de leve, que é pra garantir que não tá solto, mas eu também não posso puxar demais pra ele não repuxar o trabalho. Agora, eu vou pegar e vou passar a linha natural pra frente e vou trabalhar com a linha azul. O que que eu faço agora? Eu faço um ponto alto em relevo. Ó. Trabalho aqui. Faço uma laçada. Venho nesses dois pontos altos azuis aqui, ó. Pego os dois. Passo com a agulha por baixo deles dois ao mesmo tempo. E vou puxar minha laçada aqui por baixo. Vou dar uma laçada na linha azul e vou puxar. E vou ficar com uma argolinha azul e uma argolinha natural na minha agulha. Aqui eu vou trocar o fio. Vou botar o azul pra esse lado da agulha aqui e vou puxar o natural pela frente. Eu passo o azul por baixo aqui, ó. E vou terminar essa laçada com a linha natural. Ó. Ele vai ficar um ponto em relevo aqui com o fio conduzido. Puxo esse fio azul aqui pra baixo. Dou uma puxadinha de leve e volto a fazer os quatro pontos baixos. Um, escondendo aquele fio lá atrás, ó. Sempre passando. Ó. Vou colocar aqui na base do ponto e vou passar por baixo da linha azul. Vou puxar a laçada escondendo ali a linha azul. Abraçando a linha azul porque ela por trás não vai ficar bem escondida, né? E faço um ponto baixo. Mas pode ver que pela frente ela não aparece. Vamos mais uma vez. Vou no próximo ponto de base. Puxo a laçada e faço meu ponto baixo. Posiciono a linha lá atrás direitinho. Vou no próximo ponto. Puxo a laçada. Faço meu ponto baixo. Aqui eu vou trocar a linha de novo. A linha natural pra frente. E a linha azul eu levo lá pro meu dedo pra gente trabalhar com ela. Faço uma laçada. Venho nesses dois pontos altos aqui da carreira azul. E pego os dois pontos juntos. Faço a laçada aqui. Fico com duas laçadinhas azuis e uma natural na agulha. Vou dar uma laçada e vou puxar duas, as duas azuis. Vou ficar com uma azul e uma natural. Agora troco de ponto de novo. Pego o azul, jogo pro lado da agulha. Puxo o natural pra frente. Aqui vai movendo a toalhinha assim pra ela não ficar... Vai sempre acompanhando o movimento dos fios pra ela não enredar toda lá atrás, tá? Mas é tranquilo. Só fazer com calma. Vamos mais uma vez aqui, ó. E a rosa tá aqui de intrometida. Peraí que eu vou tirar a rosa pra lá. Ó, então vou pegar a linha azul aqui. Vou trazer a natural pra frente. Vou apoiar no meu dedo. E aí com o meu dedo mesmo eu puxo a linha azul pra segurar ela aqui atrás. E vou finalizar o meu ponto alto. Eu vou fazer mais uma vez junto com vocês. Eu vou fazer mais uma vez junto contigo aqui, ó. Puxa a linha azul. Vem no ponto alto da base. Passa a agulha por dentro do ponto e por baixo da linha azul. Puxa. Ficou com duas laçadinhas? Fecha teu ponto alto. Teu ponto baixo. Vai no próximo ponto. Passa por baixo da linha azul. Puxa a laçada. Mais um ponto baixo. No próximo ponto. Sempre confirma aqui a posição da linha azul. Faz uma... Se tu deixar a linha azul, sim, por cima, ela vai aparecer aqui entre os pontos. Porque é uma cor muito contrastante. Então se tu deixar ela sempre por trás aqui do teu pontinho, ela vai ficar escondidinha lá atrás. Vem de novo aqui. Quatro pontos baixos. Vamos trocar a linha de novo. Puxa a natural pra frente. E pega a azul aqui no teu dedo pra trabalhar. Dá uma laçada. Vem por trás dos dois pontos azuis da carreira... Da última carreira que a gente fez com azul, ó. Puxa a laçada do teu ponto por trás deles dois juntos. Fica com três laçadas na agulha. Dá uma laçada no azul. Tira dois. Vai ficar com um azul e um... No meu caso, um azul e um natural, né? Mas vai ficar com uma laçadinha de cada cor aqui na agulha. Faz de novo, ó. Bota a linha azul pra cá. Pega a linha natural aqui, por esse lado. E aí sim, puxa por baixo da linha natural aqui, ó. Ela vai dar uma voltinha na linha. E aí tu finaliza esse ponto. E volta a repetir aqui os teus pontos baixos. conduzindo o fio azul por trás deles. Então, é dessa forma que tu vai fazer toda essa carreira até chegar aqui. No último, a gente vai fazer um ponto em relevo com a linha azul. Alguns momentos depois... Aqui, então, no último ponto, fiz os quatro pontos baixos. Vou laçar com a linha azul. Aqui, ó. Lembra que a gente fez aquelas duas correntinhas pra subir? A gente ignora elas. Elas vão ficar escondidas aqui atrás desse ponto alto da carreira... Da carreira com a cor natural aqui, né? Então, eu vou pegar só os dois pontos altos. E vou passar a linha por trás deles. Puxo, tiro as duas laçadinhas. E finalizo com a linha natural. E aqui eu faço... No primeiro ponto que a gente fez, pego as duas argolinhas dele. E fecho com ponto baixíssimo. Vou arrematar as duas linhas, tá? Vou arrematar a natural... Não, vou arrematar só a azul. Quase que eu corto a linha aqui sem querer. Só a azul eu posso tirar agora. E a gente ainda vai fazer mais uma carreira lá no final. A última carreira vai ter fio conduzido com essa cor. Mas, por enquanto, não. Agora a gente continua. E eu posso finalizar e deixar ela aqui pra dar um nozinho depois, tá? Depois eu vou chegar... Vou colocar ela por dentro. Vou fazer ela encontrar com essa outra pontinha aqui. Dou um nozinho aqui no meio. E aí faço o acabamento. E aí eu vou vir aqui, ó. No mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou fazer mais dois pontos baixos. Aqui vai ficar três pontos baixos. Um em cada ponto de base. Nessa lateral a gente vai ter seis pontos baixos. Mas os outros três a gente vai completar quando estiver finalizando a carreira. Feito os três pontos baixos, vai ficar um pontinho aqui dos quatro pontos. Sem fazer o ponto baixo. A gente vai fazer aqui quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E aqui a gente vai começar a fazer a lateral do square. Que é pra ficar o quadrado. Então vou fazer um ponto alto. Então uma laçada na agulha. A partir deste ponto aqui, eu conto dois, ó. Um, dois. No terceiro. É onde eu vou fazer o cantinho do square, né? Do quadradinho. Faço um ponto alto. Um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Venho no mesmo ponto. Puxo uma laçada. Fico com quatro laçadas na agulha. Vou puxar a linha e tirar duas. Puxo a linha e tiro duas. Puxo a linha e tiro duas. E aqui a gente vai fazer um ponto alto triplo. São três laçadas na agulha, ó. Uma, duas, três. Venho no mesmo ponto. Vou puxar mais uma laçadinha. Vou ficar com cinco laçadinhas na agulha. Puxo a linha e tiro duas. Vou puxar a linha de novo e tiro mais duas. Tiro mais duas e as últimas duas. E aqui eu vou voltar a fazer um outro ponto alto duplo no mesmo ponto. E um ponto alto. Vou começar de novo ponto alto. Deixa eu puxar a linha aqui. Ó. Um ponto alto. Então aqui no cantinho ficou um ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto triplo no meio. Volto um ponto alto duplo e um ponto alto. Faço mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. A partir deste ponto aqui, vou contar dois. Um, dois. No terceiro, começo a fazer os seis pontos baixos da lateral. Um. Dois. 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 Um, cinco, seis, quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, e vou repetir esse cantinho aqui de novo, faço uma laçada, porque a gente começa com ponto alto, a partir deste ponto aqui eu conto dois, um, dois, no terceiro eu vou repetir aquele cantinho lá, que é um ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto triplo, volto a fazer um ponto alto duplo, e um ponto alto, tudo no mesmo pontinho de base. Quatro correntinhas, quatro, e aí, a partir deste ponto aqui eu vou contar dois, um, dois, no terceiro eu vou fazer o ponto baixo. E aqui eu vou começar de novo a sequência de seis pontos baixos, quatro correntinhas, e vou fazer os outros dois cantinhos que faltam aqui, para a gente finalizar essa carreira. Fiz as últimas quatro correntinhas, e aí, a partir deste ponto, conto dois, um, dois, no terceiro eu vou fazer o primeiro ponto baixo, para finalizar aqui a nossa carreira. E aí, faço dois pontos baixos, e aí, aqui em cima do ponto relevo vai ser o terceiro ponto baixo, que vai completar os seis pontos baixos dessa lateral. Então, três que a gente fez no começo, e agora três que a gente fez no final. Venho aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, pego as duas laçadinhas, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou arrematar, porque a gente vai trocar de cor. Vou fazer uma carreira rosa agora. Com a linha rosa, eu vou só trocar, eu vou pegar na outra lateral, para não ficar coincidindo aqui os dois arremates, para na hora da gente esconder os fios ficar melhor, para a gente ter espaço para esconder certinho cada um. Então, aqui, para começar, eu vou fazer aquele nozinho. Segura aqui. Vou vir aqui no ponto do meio, a gente tem um, dois, três. No quarto ponto, né, não é bem o meio, porque é um número par, mas eu vou puxar essa laçadinha aqui, vou fazer uma correntinha, volto no mesmo ponto, e faço um ponto baixo. E aqui, em cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo também. Um, dois, três. Chegando aqui nas quatro correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois, e vou fazer um ponto bolha, nesse pontinho aqui, relevo que ficou vazio. Então, eu vou fazer uma laçada, vou vir aqui, ó, no topo desse ponto, pego as duas laçadinhas, passo a agulha aqui por cima, puxo. O ponto bolha, ele é quatro pontos altos pela metade. Ó, eu vou puxar a metade aqui do primeiro ponto alto e vou deixar essa laçadinha na agulha. Fiquei com duas. Vou fazer mais uma laçada, volto lá no ponto, puxo a linha, e puxo as duas primeiras laçadinhas do ponto alto, ó. Fiquei com três laçadas na agulha. Então, falta mais dois pontos. Volto no mesmo lugar, passo a laçada, puxo as duas primeiras argolinhas, fiquei com quatro argolas na agulha. Mais uma, ó. Volto no mesmo ponto, passo aqui por cima, puxo a linha rosa, puxo as duas primeiras laçadas. Fiquei com quatro pontos altos até a metade, cinco laçadinhas na agulha. Agora eu tiro tudo junto. E faço uma correntinha que é pra fechar o ponto. E aqui eu volto nessas correntinhas de trás e faço mais dois pontos baixos. Um e dois. Neste cantinho, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto alto duplo, e em cima do ponto alto triplo, que é o do canto, a gente vai fazer três pontos baixos no mesmo espaço. Um, dois, três. Um ponto baixo em cima do ponto alto duplo, um ponto baixo em cima do ponto alto. Chegamos de volta aqui nas correntinhas. Dois pontos baixos, um, dois, e vamos fazer o ponto bolha aqui em cima do ponto relevo. Dou uma laçada, venho aqui nas duas argolinhas de cima do ponto, passo a agulha aqui por cima, puxo a laçada e faço o ponto até a metade. Então, vou repetir aqui o ponto bolha, que são quatro vezes esse movimento de deixar o ponto alto pela metade. Então, agora é três e quatro. Agora, eu fiquei com cinco laçadinhas na agulha, fecho tudo junto, faço uma correntinha para finalizar esse ponto. Volto nas correntinhas aqui de trás e faço mais dois pontos baixos. um, dois. Um ponto baixo em cima de cada um desses pontos baixos, então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, e seis. e aí eu vou repetir o que a gente fez nesse cantinho aqui desse lado também. Dois pontos baixos, um ponto bolha nesse ponto que eu levo aqui dessa carreira, mais dois pontos baixos. Um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto alto duplo, vai chegar no ponto triplo e vai fazer três pontos baixos em cima dele. E aí volta fazendo toda essa moldurinha, né, em volta do trabalho faz até o final aqui pra gente finalizar essa carreira. Finalizando, então, vou fazer os três últimos pontos baixos. Como a gente fez na carreira anterior. e vou fechar com ponto baixíssimo aqui nas duas argolinhas do primeiro ponto baixo que a gente fez. E aqui vou arrematar. Finalizei a carreira, já arrematei, tirei todos os excessos de linha que tinha aqui atrás e vamos pra penúltima carreira. Vou voltar com a cor natural, vou fazer aquele nozinho pra começar a carreira. E aí eu venho aqui em uma das laterais, venho no ponto do meio aqui, um, dois, três, é no quarto, né, não tem meio, mas é um dos pontos do meio. Puxo aqui, subo três correntinhas que é pra dar altura de um ponto alto. Nessa carreira aqui a gente vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. ó, ponto alto. Pra cada ponto baixo de base a gente vai fazer um ponto alto. Inclusive no ponto bolha. Aqui a gente vai fazer, ainda tem um pontinho baixo aqui. Ó, aqui no ponto bolha faz um ponto alto também, que ele tem uma correntinha aqui em cima dele, ó. Faz um ponto alto. Enquanto eu vou fazendo os pontos altos pra chegar até a nossa lateral aqui, pra explicar como faz a voltinha, eu vou te pedir que se tu tiver gostando dessa aula, deixa o like no vídeo, não esquece, isso é realmente muito importante pro canal. então não vai embora, por favor, sem deixar teu like e também sem deixar um comentário pra mim saber que tu passou aqui por esse vídeo, hein? Eu quero te ver aqui nos comentários. Bom, aqui nesse ponto alto triplo a gente tinha feito três pontos baixos. No primeiro ponto baixo eu faço um ponto alto e no do meio a gente vai fazer três pontos altos. um, dois, e três. No mesmo pontinho ali de base. E aqui volta a fazer um ponto alto em cima de cada ponto baixo de base até completar toda a nossa carreira. Terminei aqui a volta, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto que é um, dois, três. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo e nessa carreira aqui a gente vai voltar a usar o fio conduzido. A gente vai fazer um ponto ainda aqui, ó, que vai juntar essa última carreira com esse pontinho azul dessa outra carreira aqui. Só que eu gosto de conduzir o fio desde o começo porque como a gente começou um ponto pra frente aqui deste ponto, a gente vai finalizar a carreira com esse ponto relevo em azul. Então, eu vou fazer todo esse canto e só vou fazer outro ponto aqui. Se quiser começar o teu fio conduzido aqui, pode ser. Eu vou começar aqui porque eu gosto que fique toda a carreira igual, tá? Então, como é que eu faço? Fiz a correntinha, fiz o ponto baixíssimo aqui, fiquei com uma laçadinha na agulha, eu vou pegar o fio que eu tô trabalhando e o fio que eu vou conduzir e eu vou fazer aqui um nozinho, ó, deixo uma pontinha pra, eu deixo as pontas um pouco mais longas aqui na hora pra arrematar porque eu gosto de ter uma sobra que eu consiga trabalhar bem com a agulha, sabe? Eu coloco a agulha aqui, aí eu tenho espaço pra ir colocando e eu posso te colocar um pouco mais longe também, não gosto que fique muito curtinho, então eu deixo um fio um pouco mais longo, mas aí se tu tá acostumado a deixar uma outra quantidade de fio aqui, ó, eu vou fazer um nozinho aqui com essa linha bem na beiradinha do trabalho aqui, ó, que a gente tá fazendo, puxo aqui e aperto, ó, e agora eu vou colocar o meu fio por cima vou tirar esses aqui, ó, o fio que eu tô trabalhando eu puxo por baixo e o fio que eu vou conduzir eu puxo por cima vou dar, fazer uma correntinha ó, a correntinha eu vou fazer com a linha abraçando o fio azul ali, ó, volto no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo puxo pra fazer um ponto baixo então aqui eu vou posicionando o fio azul por trás que nem a gente fez na carreira anterior e pra cada ponto de base eu faço um ponto baixo se tu for colocando a linha aqui por trás que nem eu mostrei, ó, e não colocando ela aqui por cima tem gente que conduz o fio com o fio aqui por cima e aí ele fica aparecendo se a gente conduzir ele aqui por trás ele não fica aparecendo na frente então um ponto baixo pra cada ponto de base vou ir até o cantinho ali sempre conduzindo o fio assim posicionando ele lá atrás ó, viu que ele não aparece aqui na frente? olha onde ele tá posicionado eu adoro trabalhar com fio conduzido eu sei que tem gente que não gosta mas a gente consegue fazer trabalhos muito bonitos efeitos a gente consegue efeitos muito bonitos né com fio conduzido como é o caso desse square aqui então fiquei com três pontos baixos no ponto alto do meio pra fazer a voltinha e aqui na lateral aqui a gente tem um trio de pontos baixos que é do cantinho e aqui a gente tem um outro trio de pontos baixos desse ponto baixo dessa lateral até o ponto baixo dessa lateral aqui ó aqui é o do meio e aqui é o do meio então o que tá na lateral o último e o primeiro que tá nessa lateral a gente tem 24 pontos então eu vou fazer assim ó que vai ficar facinho pra não errar onde é o lugar de fazer o ponto alto duplo eu vou fazer 12 pontos baixos na lateral ó um eu tô dividindo né a quantidade de pontos no meio um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez onze doze doze só uma puxadinha nesse fiozinho aqui só pra garantir que não ficou floxo porque às vezes ele pode ficar aqui pra fora assim a gente só dá uma puxadinha de leve pra ele se ajustar não puxa com muita força pra ele não repuxar o teu trabalho aí que a gente vai fazer a troca da linha de novo pego a natural passo pra frente pego azul ó e vou trabalhar com ela aqui a gente vai fazer um ponto alto duplo em alto relevo nesse pontinho azul aqui de baixo vou fazer duas laçadas na agulha vou vir aqui neste ponto e vou passar com a minha agulha por baixo dele puxo a laçada não faço teu ponto muito apertado tá puxo mais uma laçada tiro duas puxo mais uma laçada tiro duas fico com as últimas duas na agulha uma de cada cor puxo a minha linha azul pra esse lado coloco a minha linha natural aqui no meu dedo e puxo a linha azul de volta pra frente e finalizo o ponto aí aqui eu vou fazer mais doze pontos baixos vou chegar nesse ponto do meio vou fazer três pontos baixos nele vou fazer mais doze pontos baixos desse lado e vou voltar aqui pra repetir esse ponto alto duplo em relevo contigo de volta aqui vou trocar linha de novo bom tava trabalhando aqui ó conheci a linha natural no meu dedo eu vou colocar linha natural pra baixo e a linha azul pra cima e vou trocar linha azul agora pra gente fazer o ponto alto duplo duas laçadas na agulha venho aqui no pontinho azul e passo com a agulha por baixo dele puxo a laçada e deixo bem soltinho tá não aperto puxo a laçada tiro dois puxo mais uma laçada tiro mais dois fico com uma laçadinha de cada cor na agulha eu vou fazer a troca de novo ó passa o natural pra cima e o azul pra baixo finaliza e aí e aí vai seguir aqui fazendo os 12 pontos baixos e aí agora eu vou fazer esse aqui e vou voltar só no último aqui pra gente finalizar fiz os últimos 12 pontos baixos aqui a gente chegou então no último ponto do nosso trabalho vai ser o ponto em alto relevo ponto alto duplo deixa eu arrumar as linhas aqui duas laçadas na agulha venho aqui embaixo pego ponto em relevo deixo ele meio floxinho aqui se tu fizer o ponto apertado ele vai ficar repuxando então deixa ele bem soltinho e finalizo trocando aqui pra linha natural de volta e faço o acabamento aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez ponto baixíssimo puxo uma correntinha e arremato ele tá pronto o nosso square eu fiquei muito apaixonada por esse square ele tem um efeito muito bonito esse aqui ó que foi feito com cores escuras com o branco contrastando ficou muito bonito eu só não fiz o passo a passo com essas cores porque as cores escuras ficam muito ruim para conseguir enxergar o que a gente tá fazendo mas o alto contraste assim deixa ele ainda mais destacado né então é isso espero que tenha gostado da aula quando fizer esse square posta lá nas redes sociais tanto na rede de fotos quanto na rede de vídeo curtos me marca vou ter o prazer de repostar a tua publicação e vou amar ver os teus trabalhos por isso é hoje até a próxima aula então por hoje é isso e até a próxima aula eu tinha falado trocado tinha falado então por isso é hoje ai meu deus